Opa, estamos aqui no terceiro e último de uma pequena série de vídeos que eu estou te mostrando como tirar aqueles ruídos, aquelas imagens pontilhadas, que quando você renderiza no V-Ray fica com aquela impressão de que seu render ficou com a qualidade baixa. Eu já te expliquei a primeira forma, a segunda forma, estamos aqui na terceira forma de você deixar seu V-Ray mais limpinho ali, mais bonito e com mais qualidade, tá? Vamos lá entender exatamente do que eu tô falando. Essa é a terceira dica de como você pode tirar o ruído da sua cena. Se você não viu as duas dicas anteriores, recomendo fortemente você ir lá no meu perfil e assistir, porque vão te ajudar a melhorar a qualidade do seu render com informações super simples e fáceis. Bem, nessa aula falaremos sobre uma configuração chamada Noise Limit. A função dela é justamente tirar o ruído da sua imagem, igual como eu te expliquei nas duas aulas anteriores. Basta você vir aqui no botão do Asset Editor do V-Ray e em seguida clicar nessa engrenagem. Depois, clica aqui nessa setinha pra abrir as configurações dessa nova janela. E aqui em cima, nessa aba chamada Ray Trace, você verá essa opção chamada Noise Limit. Geralmente, fica com esse valor de 0,05. Se você aumentar esse valor, você terá mais ruído em sua cena. Se você diminuir, você terá uma imagem com menos ruídos, ou seja, uma imagem com mais qualidade. Um valor interessante pra ele é de 0,01, podendo ir até 0,005. Eu geralmente uso 0,01 e tenho resultados como esse que você tá vendo na sua imagem, e acho que ele tá muito bom. Aqui está o exemplo de uma cena com Noise Limit de 0,05. A outra no valor de 0,01 e a outra com 0,005. Veja que a cena vai ficando cada vez mais nítida, com os pixels mais uniformes, dando uma imagem com mais qualidade pra você. E diferente da opção do Denoiser, que vimos anteriormente, essa opção aqui do Noise Limit, ele mantém todos os detalhes finos da sua cena. Então você precisa ter cuidado com essa configuração, porque quanto menor o valor dela, ela realmente vai deixar a sua imagem com menos ruído e com mais qualidade. Porém, quanto mais você diminui esse valorzinho daqui, mais tempo vai demorar a sua renderização. Então a primeira dica que eu te dou é, busque utilizar essa configuração do Noise Limit com os valores mais baixos, apenas no render final. Aí você me pergunta, como assim no render final, Ina? Bem, quando estamos configurando a imagem pra renderizar, vamos fazendo vários testes no processo pra ir acompanhando as configurações do nosso render pra ver se ele tá ficando bacana. Então nessa fase de teste, eu recomendo usar valores mais altos nessa opção do Noise Limit, como o 0,05, que já vem como padrão. E quando você for fazer o seu render final, já pronto pra entregar a imagem pro seu cliente ou professor, eu geralmente abaixo esse valor pra 0,01. Outra coisa que eu posso dizer é o seguinte, você pode usar essas três opções de como evitar os ruídos dessa série de vídeos que eu acabei de te mostrar, você pode usá-las três ao mesmo tempo, tá? A vantagem do Denoiser é que ele não aumenta o tempo do seu render, porém, os detalhes finos são perdidos, como eu já comentei. E a vantagem do Noise Limit, que vimos nessa aula, é que ele mantém realmente todos os detalhes finos de um render realista, porém, aumentará o tempo do seu render. Bem, então é isso. Agora você tem em mãos três excelentes ferramentas pra poder realmente aumentar a qualidade de sua renderização, além de diversas outras dicas que eu estou sempre aqui falando. Então, vem aqui comigo, continue me seguindo e me acompanhando, que você vai começar a arrasar nas suas apresentações. Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou dessa aula e dessas últimas dicas. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!